Música Música E hoje é o dia de salão, a gente está aqui em Vangélia com o concerto de Márton, o Nírčo e o Buda Ørš. se eles também se inscreverem com o nosso irmão Bratislava. Isso é muito importante, porque eles podem muito nos ajudar. Os que agora nos ajudaram a dar um grande, dão 100 dólares e isso podemos fazer. Hoje é o dia da cidade. Os que, galera, o dia da vida, o dia da vida. Os que, gente, é um dos dos que sempre, desde ano por ano. Eles поддержam essa tradição, поддержam suas cultura e seus gastronomia. Eles também se encontram com seus irmãos. Eles convidam a guestes. Eles sejam com os empoderos, e é obrigado por isso. É importante fazer isso, como o Verbovcicó. Não é suficiente para o dinheiro, mas não vai faltar, mas eu sou só para o activistas, os deputados, 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 os deputados e organizados. Se você quiser, você pode fazer muito para a cidade, mas precisa querer e para a sua cidade, para a sua família. Nós do ano passado, do ano 2016, do ano passado, eu não sei de 15 anos. Depois do ano 2016, desde o programa Uega Nede, o ano passado foi o ano 60 anos. Então, nosso país ganhou para a cidade, mais mais ganhou a gente. E por isso, no ano passado em 2017, o primeiro mês em 10 anos, o país com o país não tem dotação, não é? A gente vai viver até o fim do ano, que vai se manter a nossa cidade, e isso vai nos deixar de se reunir com os outros. Esse ano também, o que conseguimos, fazemos tudo para as pessoas. E depois podamos dar todas as grandes e ficarmos em casa, porque todos irão. Eu não sei, quem vai construir isso novamente. Eu acho que as pessoas que hoje trabalham aqui, os deputados, os deputados, os deputados, os deputados, os deputados, os deputados, que colocaram muito sucesso para organizar uma espécie de uma cidade para uma cidade. É preciso agradecer a sua parte e agradecer a gente, que eles deixaram na terra terra, trabalham para o nosso país. Eu acho que todos os deputados. Os deputados, meus colegas muito estão aqui. Os deputados são muito, e os deputados. Os deputados têm muito coloridos. Mas os deputados são os deputados. 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 Os deputados há cinco embutados têm nos deputados em preservingão. Vengros, Ukraínos, Rusos, todos nós devemos viver como irmãos e irmãs. E por isso eu me convido a cumprir. Nós podemos construir, construir, desenvolver e fazer o que a Europa nos enviou. Não, 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 não!